de ter regulação privada, se das privadas resolveria isso muito melhor. Agora, o ponto dessa legislação é falar o seguinte, cara, é retardado você fazer um salão de beleza de periferia se reportar no mesmo nível de burocracia e de inspeção com a fábrica química de 5 mil funcionários. Sim. Vai você logo aqui e depois a gente resolve esse. Foi feito, tá sendo implementado em Minas, foi implementado no nível estadual em Minas e o Zema depois teve um programa que eu acho que, acho que era Minas Livre para Crescer o Nome, não estou lembrado agora, porque teve um monte, que era das cidades aprovarem a lei e depois regulamentarem e depois implementarem. Então teve acho que centenas que aprovaram, a regulamentação está um pouco menos, então está essa transição, demora um tempo. Tipo, burocracia é um saco mesmo, demora para fazer isso. Se não me engano, a nossa cidade foi a primeira a aderir ao sistema. Ah, eu não sei, mas se foi, parabéns. Foi a primeira cidade, eu lembro dessa situação aí. Cara, mas eu vou te falar um negócio assim, eu ouvi você falando, é tudo legal, mas, mano, eu estou cansado, tá ligado? Estou cansado de ficar nessa briga assim, eu já estou mais interessado em assuntos de tipo, o que eu faço para vazar. Eu não quero ficar com mais isso. Eu tenho uma empresa para isso também. É, eu sei, por isso que eu até estou tocando esse assunto. Eu vendo o Choro, eu vendo o Leandro. Falei para o Pedro mais cedo, falei, pô, o Rafa tem uma parada que faz um endereço eletrônico na Estônia, né? Não, 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 isso aí é bem mais do que isso. É bem mais. Não, isso aí é minha residência digital. Eu sou residente digital na Estônia. Eu só tenho que cuidar para não mostrar os números, mas isso aqui é uma residência digital da Estônia. É o meu acesso ao sistema legal deles. E eu posso fazer remotamente, literalmente qualquer coisa no sistema legal deles, exceto comprar e vender imóvel e casar e separar. E eles intencionalmente não digitalizaram isso, porque eles falaram, cara, se a gente digitalizar e automatizar, compra e venda de imóvel, a pessoa vai começar a fazer day trade de casa. Aí vai virar palhaçada. Não obstante o fato de que eu acho que deixe os caras fazerem, de fato isso aconteceria. Eles falaram, se deixar a casa e separar no aplicativo, vai ter gente com 46 divórcios por ano, né? Eu fico uma palhaçada. Mas qual que é a vantagem do endereço? Vamos fazer o cara pequeno cartório, pelo menos, para dar uma pensada, né? Qual que é a vantagem de eu ter um endereço eletrônico lá na Estônia? Para vocês, talvez, não muito. Mas, assim, dentro da... Porque primeiro eles digitalizaram o sistema para todo mundo dentro e depois eles fizeram para fora, para não residentes, para facilitar fazer negócios. Porque a tese diplomática da Estônia, se não me engano, literalmente, é nunca mais sozinhos. Porque eles ficaram sozinhos. Nunca mais? Nunca mais sozinhos. Sozinhos. Porque quando eles ficaram independentes, depois da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética invadiu, um monte de países ajudaram a defender eles. Aí juntou Estônia, Letônia e Lituânia, e se defenderam contra a União Soviética. Eles ganharam a Guerra de Independência. Tanto que tem um puta monumento lá na Praça Central deles, que é da Istri e Vabadus Soda. Istri e Estônia. Estônia, Vabadus, Liberdade e Soda, Guerra. Então é a Guerra de Liberdade da Estônia. E eles ganharam, acho que em 1921, 1922, ganharam a Independência contra a União Soviética. E aí depois eles se isolaram. Aí teve o acordo de Molotov e Ribbentrop, que os nazistas entraram em acordo com os comunistas. Todo mundo se fodeu, a Estônia estava isolada. As tropas entraram no país, nem deram um tiro e só... E depois eles têm essa tese de, tá bom, a gente nunca mais vai ficar sozinha. Porque a gente é um país desse tamanhão aqui. Eu fui conversar, inclusive, com um cara que ele foi primeiro-ministro lá, o Tavi Roivas. E foi surreal, porque eu entrei no escritório dele, lá do Rik Skogu, que é o parlamento deles. Eu entrei no escritório dele e ele falou, cara, mas assim... E eles são muito diretos, né? Até parece escroto, mas ele falou, mas assim, curiosidade, por que você tá no nosso país, tipo, teu canal tem duas vezes a população na nossa capital? Ele falou isso na lata, assim. Aí eu fiquei, tipo, ok. É curiosidade genuína dele, não tava, tipo, show. Cara, na moral, o que você tá fazendo aqui? Cara, o país é, tipo, isso. Então eles sabem que se eles ficarem sozinhos, eles estão fodidos, porque eles têm um vizinho que se chama Rússia. E vai dar merda. Então eles tentam se aliar com todo mundo. Por isso, inclusive, que quem é agora... Quem é só a Rússia. É. Por isso que agora, não lembro qual que é o cargo, mas é alguma coisa assim, tipo, secretária de Foreign Affairs da União Europeia, é a Caia Callas, que é a primeira ministra da Estônia. Ela que tá liderando todo o esforço da Europa de vamos junto defender a Ucrânia, porque nós sabemos muito bem que existe uma lista da bosta. E aí depois pode ser... Da Rússia. E o número um é a Ucrânia, o número dois é a Geórgia, e no dia que a guerra da Ucrânia acabar, no dia seguinte... Geórgia. Tem tanque russo em Tbilisi, no dia seguinte, e o terceiro lugar é nós. Estônia. Então vamos ajudar a Ucrânia pra não descer essa lista. A tese deles é muito básica, cara, e não tá errada. E por causa disso eles falaram, tá, então a Estônia tem que fazer negócio com todo mundo. Essa é uma visão importante pra países e pra cidades tem que ter. Ele se vê como um produto, porque existe uma coisa que eu chamei de síndrome de país grande, que é tipo, sei lá, Brasil. Ah, porque eu tenho 200 milhões de habitantes, eu tenho recursos minerais, eu tenho água, eu tenho não sei o quê, eu não preciso fazer nada com ninguém. Eu não preciso de comércio internacional, eu vou ficar aqui isolado. Você consegue, quando você tem esse tamanho, ter essa ilusão de que você consegue ser autossustentável, daí você se fecha e se fode. Um país pequeno como a Estônia não consegue ter essa ilusão. Eles não têm recursos naturais, eles têm neve, urso e nerds. É isso que são os recursos naturais deles, cara. Caralho. Então eles falaram, cara, nós temos que fazer negócio com todo mundo. Então a gente tem que ser um dos países mais fáceis de fazer negócio do mundo inteiro. Não pode ter uma dificuldadezinha, porque se não tiver, o cara vai mandar de papo que pariu. Então eles oferecem todos os incentivos e eles facilitam de todo jeito possível pra você ir fazer negócio lá. Por quê? Porque hoje a Estônia tem negócio com praticamente todo mundo no mundo. Então se você arranjar um problema com a Estônia, todos os países do mundo vão falar, ô, parou, 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 porque eu tenho não sei o que lá com eles e se fizer isso aqui vai dar merda. Então eu vou aparecer pra defender. Ele é um bom vizinho. O que todo mundo gosta dele. Ele tá lá pra ajudar. E pra você, o que vale a pena você estar lá? Cara, o... Cara, assim, primeiro, burocraticamente é brutalmente fácil. Aliás, tem uma empresa da Estônia que muita gente não associa que é da Estônia, mas quase todo mundo aqui já usou. Se chama Skype. Veio de lá. Sim. A Bolt, que é a concorrente da Uber, veio de lá. Se você trabalha com vendas, você usa um CRM chamado Pipe Drive, veio de lá. Eu fui no prédio deles, inclusive. Mas e se facilitam pra você um visto, por exemplo? Você tá lá? Um passaporte? Cara, eles dão mortal pra trás de como que eles podem fazer pra você ir pra lá fazer uma empresa. Tem um caso aqui legal, muito brasileiro, muito legal, que é o... que ele basicamente competiu com um cartório. Ele falou, ah, blockchain, né, da Bitcoin, essas coisas, é um jeito de registrar coisas confiavelmente publicamente. Então, eu vou fazer tipo um cartório disso. Aí ele montou isso aqui no Brasil, foi ameaçada de morte e teve que ir embora. Ele levantou e foi pra Estônia. E ele chegou lá com, tipo assim, nada, bicho. E o país falou, não, beleza, você tem uma empresa que é isso aqui, vamos dar um jeito de você ficar. Vamos resolver. Você tem uma tecnologia, você tem um não sei o quê, você tem uma empresa, você tem uma ideia, vamos resolver o teu. Cara, é bizarro isso, assim, você tem essa experiência com o governo brasileiro, você ir pra lá, assim, de novo, não tô defendendo o Estado, mas claramente, os caras entenderam que, assim, a gente é a loja, a gente é o negócio, tem que funcionar. Eles têm uma visão de, o Estado é a empresa, assim, eles têm essa visão, assim. Então, de, cara, você quer vir fazer negócio aqui, bora resolver. Sala de guerra pra resolver esse negócio. Colocaram a empresa dele lá, funcionou, conseguiu um visto de empreendedor de startup, que no Brasil não existe, idiota. Não existe, tipo, vídeo do visto de nome digital aqui, umas coisas estúpidas, assim. Conseguiu o visto, tal, colocou a empresa, tá operando lá, e eu acho que eu não... Todo mundo lembra, passado ou retrasado, ele ganhou o prêmio... Foi, acho que... Acho que, tipo, a feira de startups de Dubai, era alguma parada assim. Caralho. gigante, ele ganhou o prêmio, primeiro lugar, melhor startup do mundo. Eita, foda. E o Brasil perdeu ela. Era pra ser nossa. Aqui, ó, vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu, youtuber, que o canal dele gigante aqui no Brasil, o cara tava ganhando uma grana boa, sei lá, 300 mil reais por mês, no canal dele, e ele vazou fora. Tem seis meses que ele vazou fora e foi pro Uruguai. Eu falei, caralho, por que você foi pro Uruguai? Ele falou, não, que é dez anos de isenção fiscal trazendo meu dinheiro pra cá. Ah, fala a verdade, cabeleiro. Dez anos. Não, eu falei assim, e eu ainda posso falar aqui, no Brasil, eu já não posso falar mais. Tem a censura do caralho aqui também, então é tipo assim, tem pra trabalhar. Eu não lembro exatamente essa do Uruguai, mas assim, eu também ajudei a fundar uma empresa que se chama SETE, S-E-T-T-E, que a gente ajuda pessoas, empresas, a saírem do Brasil e legalmente pagar menos ou zero impostos. Então a gente vende acesso a outros países. E a gente vende também planejamento disso tudo. Então você fala assim, tá, eu tenho uma empresa assim, eu quero viver assim, a minha vida é isso, tal, 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 quais são as melhores opções pra mim? Esse, 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 esse país. Então aqui o cara precisa abrir empresa, o cara precisa não que sei o que, ó, mas você vai ter a empresa aqui, mas aí você bota a conta de banco nesse outro país aqui, porque melhora a legislação lá, e aí você consegue esse passaporte, você tem essa combinação aqui, então por causa disso, aí você declara aqui, você paga zero. Sua empresa faz esse serviço. A gente faz isso. Você vai ser preso, mano. Não, eu monetizo o Brasil, cara. Você vai ser preso. Toda vez que o Brasil faz merda, eu ganho cliente. O que a gente vendeu essa semana, bicho. Essa semana? O que a gente vendeu essa semana. Por que necessariamente essa semana? O Lula, Lula, você foi lá e falou, o Lula foi lá e falou que tem que ter mais imposto em herança, porque tem que devolver. Lula, o que você colocou de dinheiro no meu bolso com isso, seu asno? Puta que pariu as vendas que a gente fez. Pô, você tinha que ser petista, velho. Não faz sentido você ser do novo. Defenda o PT e ganha dinheiro, caralho. É o antifrágil. Entende? Isso aqui é o meu head. Eu tenho ideias radicais. E eu tô tentando fazer política aqui, educar as pessoas, mudar a cultura das pessoas e mudar esse Brasil. Se der merda, eu tenho essa empresa também que ajuda pessoas a sair do Brasil. Porque se isso aqui der o Venezuela, cara, eu vou precisar desembarcar um milhão de brasileiros em questão de um ano ou dois pra outro lugar. Sim. Onde, como, qual que é a estrutura, cadê os contatos? Eu preciso ter isso, cara. E eu não tinha. A SET é isso. Só que conforme o Brasil piora, ela vende... Mais. E isso nos dá recursos pra fazer isso aqui. É mesmo, cara. Você coloca ainda de cá. Entendeu? É uma estratégia antifágil. Você é um sonhador, cara. Você ainda tira dinheiro de cá pra colocar figa. Quanto pior fica, mais recurso eu tenho pra combater. E se der tudo merda, eu falo, tá bom. Então agora eu vou ficar rico a sério porque eu vou levar essa galera aqui pra fora em um abraço. Você é um sonhador. Eu não combateria. E aí eu vou pegar... E aí se der merda mesmo e tiver um grande fluxo, o que a gente faz? A gente fala, então vamos pegar todos os liberais libertários e vamos levar pra algum país com uma baixa população e agora nós vamos ter uma colônia lá, cara. E agora isso aqui vai ficar uma conversa diferente. Vá do silício de empreendedores. Então meu ponto é que, cara, eu tô jogando um jogo onde não importa a carta que sai, eu tenho uma resposta. É isso que é SET. Entendeu? Mas voltando pro Uruguai. Um dos países que a gente vende bastante é o Uruguai. O país que a gente mais vende e tá vendendo agora é o Paraguai. É, então. A gente tava no Paraguai, velho. Tava quase... Quase colocamos a grana lá. O cara cobrou, o cara cobrou, acho que 2 mil e 500... 2 mil dólares. Ele falou, ó, 2 mil dólares, eu arrumo uma residência pra você aqui, uma residência fiscal. Eu achei caro. É que a galera do Brasil não vê o Paraguai. por menos. É, mas a galera não vê o Paraguai. O Paraguai é por um caralho. O meu preço. Pô, olha os hermanitos, não tem lá garantia, não tem nada. O cara acha que o Paraguai é falsificado. Mano. Essa é a verdade. O cara acha que tudo que é falsificado, que nada presta. Mas o Paraguai é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Não, é só de simplificar a vida do cidadão. Já ficou bom. Tô pirando. O meu preço pra fazer tudo acelerado, ó, identificação de resistência, aceleração do documento pra sair logo e todo o processo tá a 3 mil dólares. O que é que é um rápido, acelerado ou que é em um mês? É porque tem um jeito de fazer, sair bem mais rápido, você precisa de uma emergência ou você não tá afim de... Entendeu? Vai custar alguns... Aí você consegue fazer em um mês? Exatamente, uns 200, 300 dólares a mais, mas é tipo, bora, sair mais rápido e você não precisa... Mas aí é 3 mil dólares a família inteira do cara. Varia. Varia dependendo do caso, mas a gente consegue fazer sem você precisar ir. Entendi. Você economiza o custo da viagem. E o tempo, né? É, e o tempo, e o saco também. Mas assim, cara, a gente tá vendendo muito Uruguai, Paraguai, essas coisas assim, eu posso estar errando nos detalhes um pouquinho, talvez o Chico também, o Litvai, que também tá na operação, ele vai falar, não, mas Rafa, você errou isso aqui, não, 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 desculpa, a parte técnica é com ele. Por que Uruguai? Por conta dos 10 anos de isenção fiscal? Não só, é porque assim, tem vários, depende do seu, depende do que você quer da vida, você tem países diferentes, ok? O Uruguai, ele é uma cultura relativamente parecida com a nossa, ok? Tá perto, então você fala, pô, eu quero sair do Brasil, mas ainda tem meu pai aqui, tem minha família aqui, eu não posso ir pra Tailândia, entendeu? Do lado. Tá aqui, tá pertinho, tem uma política estável, ah, mas teve o Pepe Mujica lá, cara, o Uruguai tem uma política boring europeia, centro-esquerda e centro-direita, eles não são a gente, eles tem uma política boring pra caramba lá, o Pepe Mujica era um centro-esquerda, era um Tabata Marau lá, não era um Boulos, tá ligado? E agora tem o Lacalipu, que é um presidente liberal pra caramba, o sucessor dele provavelmente vai ser também, eles tem uma mentalidade de atrair negócios, Paraguai tá uma porrada de zonas francas, de onde você consegue pagar zero imposto, o sistema tributário deles é territorial, o sistema tributário do Brasil é global, o que isso significa? Dinheiro que você ganha em qualquer lugar do mundo, você paga aqui. Então se você tem uma empresa que você produz brinquedo na Romênia e vende esses brinquedos na Alemanha, o que isso tem a ver com o Brasil? Nada, mas na legislação brasileira se ganha dinheiro lá e você traz, você paga imposto aqui. A legislação do Uruguai, assim como vários outros países do mundo, tem essa legislação territorial, a lógica deles é o seguinte, é o que tem a ver com o meu território, eu cobro o que eu ajudei, o que eu tive é uma participação. Você usou a estrada do Uruguai, usou a escola do Uruguai, não, eu tenho uma empresa de brinquedo na Romênia que vende brinquedo na Alemanha, não tem nada a ver comigo, então você não me deve nada, não precisa pagar nada. Então, coisas que, ganhos que você, que não tem nada a ver com o território dele, você não paga imposto lá. Então você fala, tá, então eu trabalho remoto, eu tenho isso, não sei o que, eu vivo de dividendos. Tá bom, você vive lá pagando zero. E tem vários outros jeitos que você consegue também, aí eu não lembro exatamente, que vai ficar louco comigo depois disso, mas eu não lembro exatamente qual que é a introdução, mas eles têm, vários países têm isso, não é só o Uruguai, vários países têm essa lógica de quando você vem pra cá, você paga imposto reduzido por um certo tempo. Portugal tinha o RNH e mudou, vai ser um outro sistema agora, mas tem isso, você não chegava pagando 48, você pagava 20 por 10 anos. A Espanha também tem um reduzido, a Holanda também, a Holanda é 40, é que a Holanda não vale a pena, mas existe, eu sei que eu tenho um M que foi pra lá, que é 40 e alto, mas nos 10 primeiros anos você paga 30. E o Uruguai também tem isso, eu só não lembro o quanto que é exatamente. Mas a lógica deles é o seguinte, bicho, você tá vindo pronto, eu não paguei tua escola, eu não paguei teu hospital, eu não paguei teu parto, eu não paguei nada. Você já tá vindo aqui pagando imposto, gerando emprego, fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, cara, ó, também não vai ficar te enchendo o saco. Entendeu? No saldo você já tá me dando lucro direto da porta, então você me paga reduzido por um X tempo e aí depois de uns 10 anos você já vai ter usado toda a nossa infraestrutura, vai ter filho, vai ter não sei o que, aí você tá dando custo também. Aí volta ao normal. Mas como esse é atrativo, a gente vai dar uma reduzida. Então, assim, vários países tem isso e aí depende do, de qual é a legislação que você encaixa melhor, se é dividendo, se é imóveis, se é, tem várias, tem vários pormenores aí do que pode valer a pena. O problema do Uruguai é que Montevideo é mais caro que São Paulo. É. É um custo de vida mais caro. Combustível, tudo mais caro, né? É, porque assim, tudo importado, né? Então, por isso que muita gente prefere o Paraguai, porque o custo de vida é muito mais barato. E o Paraguai, você meio que legalmente só paga 10% de imposto. O imposto de renda é 10% e o IVA, o imposto de consumo deles é 10%, mas você deduz o seu imposto de consumo do seu imposto de renda. Então, você só paga 10%. A carga tributária do PIB deles acho que é 17%, alguma coisa por cento, quanto para Z32. É tipo metade. E é muito mais barato as coisas. É tudo mais barato. O hotel lá é barato. O país é meio boring, assim, tipo assim, porque assim, tem no sul do Paraguai lá, você consegue ter umas coisas, mais resort, rio, tal, água, não sei o quê. Mas assim, não tem praia, Assunção é aquilo ali, fora de Assunção é a cidade do interior. Então assim, se você quer, pô, uma vida cultural, talvez não seja exatamente para você, mas é bom, cara. Agora você fala assim, cara, se eu quero levar meus filhos, ficar de boa, tem escolas boas, ficar mais seguro, tal, ok, tá bom. Falta estrutura lá, assim, de certa forma. É, a estrutura de saúde tem algumas críticas, podia ser melhor. Tem saúde, tem saúde boa, né, mas aí não é acessível para todo mundo. Mas assim, você ainda pode vir aqui no Brasil ter o seu seguro de saúde e fazer coisas aqui e pagar o seu seguro de saúde. Você pode manter o seguro de saúde aqui e vir, tipo, vou fazer um exame mais complexo, uma coisa mais uau, tipo, pô, cirurgia de câncer e tal, você pode vir fazer aqui, você manter o seu seguro de saúde aqui, você não manda para o inferno e fica lá. Se der muita merda, você vai para onde? Eu? É. Eu não vou falar. Por quê? Porque o assessor do Xandão está vendo. Não posso falar, pô. Boa, boa. Os bitcoins já estão separados, né? Não posso falar, porque quando... Os bitcoins já estão offline, já. Porque quando sair a minha ordem de prisão, alguma coisa assim, eu tiver um aviso prévio, eu não quero que... Acho que não, acho que você não vai ser prisão. Eu tenho que planejar. Você fala bem. Eu tenho que ter planos, cara. Se não afronta, né? O problema hoje é os caras que estão afrontando. Você aposta tua casa nisso? Não. Não é, sabe por quê? Eu vou te explicar uma... E é assim, é igual a merda da Rússia. Primeiro é esse paizinho, é esse país maior, né? Depois vai ser o menor, depois o menor. Agora a água vai bater na bunda. Hoje eles estão pegando os que falam diretamente contra. Depois eles vão pegar só os que estão falando contra. Depois os que não concordam, só nem falam contra, mas não concordam. Depois só quem está quieto. E depois quem está quieto está fazendo coisa errada. Depois vira a Coreia do Norte que se você não bater palma o suficiente... Isso. Esse é o processo, esse é o grande problema, porque os que falam contra diretamente, esses já se ferraram todos. Todos. Não tem exceção. Esse cara está com o processo, ele está com a rede dele que já foi derrubada. Cara, a gente na SET mandou o Monarco para os Estados Unidos. Como é que é? Uma das coisas que eu tenho muito orgulho na SET que a gente fez é que a gente mandou o Monarco para os Estados Unidos. Poxa, foi vocês que ajudaram? Antes dele tomar a multa dos... Foi depois, aliás, dele tomar a multa dos 300 papo. Quando ele tomou aquilo, eu falei, Monarco, que caralho, mas porra, você tinha um negócio... Mas que lá era dinheiro do mês que caiu na conta dele lá. Ah, não sei. Mas a gente ajudou ele a dar uma organizada lá. Mas ele... Não foi 100% a gente. Vai, a gente ajudou a dar uma organizada lá e dar uma consultoria para ele se proteger um pouquinho mais. Eu tenho orgulho disso. Legal, cara. E eu tenho esse compromisso de que quando alguém for perseguido para caramba, se precisar de ajuda, a gente ajuda. Mas vocês ajudaram ele em escolher lugar também? Não, posso entrar muito profundamente em detalhes. Mas a gente deu uma ajuda. Mas se eu precisar assim, essa assessoria você me dá também? Oi? Oi? Você precisa. Você já consegue mandar um cara desse tamanho também? Não, que preciso, velho. Acaba no container, tu suave. Acaba no container, é. Acaba no container, é. Acaba no container, é. Não, para com essa conversa, velho. Essa é a pergunta que eu sempre faço. Não, você acha que... Não, não, não. Você aposta a casa? Que casa? Já tomaram a casa dele. Não, mas... Para com essa conversa. Não, mas o meu ponto é que assim, quando você pensa isso, você fala assim, ah, mas a chance é tanto, tá? O seguro é tanto. Cara, é seguro de carro, bicho. Tipo, você compra um carro, você vai tirar o carro da garagem, sem seguro? Ah, mas você acha que você vai capotar o carro? Não, mas você vai tirar sem seguro? Então, quando você entra nessa vida aqui, quando você está fazendo o que eu faço, você tem que ter um... E para a Argentina, está indo muita gente para lá? Para a Argentina tem... Não, mas assim, depois do me lembro, mudou, porque... Muita gente fala que está afim de ir para lá. Então, é isso. Tem muita gente falando, não tem ninguém fechando. Ninguém indo ainda. A gente tem o serviço, a gente consegue se quiser ir para a Argentina, investir lá, para lá. Cara, temos como fazer, temos a parceria, temos o produto, sim. Todo mundo está tipo, porra, maneiro, vou ver daqui a uns seis meses. O que é a falta de confiança da Argentina ainda? Ah, não sei, bicho. É a população, né? Pode ser que vai dar problema, por enquanto está confortável aqui, não sei para onde que vai isso, ainda está chato. Porque assim, melhorou muito. Você falou está chato, eu achei que você ia falar do... O quê? Ah, está chato. Não, não. Ainda tem, tipo, cara, ainda é 4% de inflação mensal, ainda tem alguns controles de câmbio, ainda tem assim, ah, mas vai que o Millet perde, aí eu, porra, postei todas as fichas lá e, sei lá, mato o cara, ele não se relege, entendeu? Não tem segurança ainda. É, cara, é que nem assim, pô, quando o Bitcoin cai lá de 60 e porrada, mil para 40, aí todo mundo fala, pô, eu queria ter comprado quando estava 50, agora está 40, você quer comprar? Ah, não, caiu pra caralho, porra, calma, né? Vai cair mais. Não, vai que cair mais. Não, mas, pô, agora é a janela. Aí quando sobe de 40 para, sei lá, 52, aí o cara...